Mas essas bandas grandes são difíceis, é complicado, se até o Edson Lima apanhou pra entrar na Limão com Mel, que é a banda que ele já fez e cantou, cara, o pessoal, ah não, melhor o Batista, tá vendo como é difícil? Falta também, cara, a ousadia na calcinha preta, sabe, essa ousadia aí que tinha antigamente, essas músicas, essas músicas sem vergonha, isso não tem hoje mais, porra. Ó, tinha isso aí, ó, olha o nome da banda, Calcinha Preta, cara, Calcinha Preta sempre faz essa mistura de música romântica com safadeza, com a malícia, essa malícia aí não tem mais na calcinha hoje. Sobre a Ohara na Calcinha Preta, eu acho assim, Calcinha Preta é uma banda muito injusta de você cantar lá, porque é a Calcinha Preta, a Calcinha Preta tem uma história muito monstra, eu acho que pode entrar qualquer pessoa lá, que pra agradar é muito difícil, e acho que a minha melhor resposta que eu posso dar é essa, porque ela na Magníficos nunca incomodou ninguém, mas na Calcinha Preta incomoda, a galera se incomoda, porque a Calcinha Preta é uma banda difícil, é uma banda que tem uma história muito pesada, é aquela história da camisa, a camisa pesa, entendeu? Quando você tá lá, as pessoas esperam, eu não sei, eu não sei nem o que as pessoas esperam não, é difícil. E Darius, o que você acha, velho? Eu vou ser bem honesto pra vocês, a minha opinião agora, tá? Eu não escuto música nova da Calcinha Preta há anos já, muito difícil escutar uma música nova da Calcinha Preta, eles podem lançar em 10, 20, 30, eu parei em 2008, então o que eu tenho de escutar... Você não ouvi o volume 30? Não, acho que eu ouvi só as que eles postam na rede social, porque ele postou, mas assim, eu vou colocar o volume 30 e vou aqui ouvir, não, nunca, nunca ouvi. Acho que talvez eu ouviria pra fazer um vista, mas ninguém ia ligar. Então assim, por questão de consumidor mesmo, eu não, cara, a Calcinha que eu escuto tá lá, tá gravada já. No show? Cara, no show pra mim é normal, é que nem o Bel, outra pessoa que entra. Enquanto tem Daniel e Silvânia, as músicas que eles gravaram, que são a maioria do sucesso, eles continuam cantando. Sinceramente não tenho uma grande opinião, ela canta poucas músicas ainda, né? Acho que ela chegou agora e acho que eles estão preservando muito a imagem. Se ela canta poucas músicas, ela já julga, imagina que cantasse muitas, né? Ela tá com uma música nova, com música, assim, uma regravação do Gabriel Diniz, com Daniel Diel, né? Que é a Pouca Roupa. É, não ouvi ainda não. Pô, eu lhe mando pra você ouvir. Beleza. Então é isso, a minha opinião é que Calcinha é uma banda difícil, e pra agradar lá é complicado, e... Eu não sei, talvez o pessoal também seja acostumado com a... A voz da Paulinha era muito diferente, né? A voz da Paulinha era uma voz, uma roquidão bonita, era uma coisa muito única, né? A Rora também tem uma voz diferente, mas eu não sei. Quando uma banda tem uma identidade é muito difícil, né? Como eu falei, talvez se ela ia em outra banda ninguém falaria nada, mas como é lá, é complicado. Ela é uma boa cantora, cantora bonita, e a minha opinião é que pra escutar, pra mim, tanto faz, porque realmente o que eu escuto é lá dos anos 2000, dificilmente a Calcinha estoura uma música hoje em dia. Eu acho que eles nem têm intenção de estourar também, assim, de trabalhar nisso. Porque eu falei aqui, naquela música, eu vou beber, era música de sucesso, que eles podiam ter trabalhado, mesmo pra pipoca, eles nem trabalharam. Sigo sendo fã da banda, o show hoje continua, a maioria Daniel e Silvânia, que são os mais antigos e tal. Pra mim é isso, sinceramente. Se tem mais cantores pra brilhantar, pra ajudar, que venha pra somar, né? Eu não sei como é que vai ser depois, um dia quando o Dial Silvânia sair, né? Porque é complicado. Eu sou honesto. Eu não sei se eu vou mais pro show, não, depois que ele sair, não. Mas enquanto eles estiverem lá, eu continuo indo. Eu não tô falando... Eu gosto do Bell e do Alhara também, tá? Mas o que ocorre é gostar, o que ocorre é sair de carro pra ir pro show. É difícil. Complementando o que você tá falando aí, quando vai entrar um vocalista novo numa banda que já é famosa... É, mano. É muito complicado, porque a pessoa tem que... É muito complexo. Não é só chegar e cantar. Você tem que cantar, ter a presença de palco. É loucura, mano. É, é muito complicado, vai. E se você não for uma pessoa muito boa, a galera vai começar a criticar e você vai ficar doido também. É, fica doido. E se você tentar imitar os que já estão lá, é pior ainda. O cara veio pra tentar imitar. É difícil, cara. E foi o que a Alhara perguntou. Ou vocês me chamaram pra imitar alguém, a Paulinha? Se for pra isso, eu não vou vir pra banda, não. Ela deixou logo claro. Pois é. Então, assim, ela tem um longo caminho pra trilhar aí. No sentido de emprego, ela tá num ótimo emprego. Sensacional. Canta. Tá na maior banda de forró do planeta. No sentido de carreira, é difícil, né, cara? Porque a Calcinha Preta... É uma banda que já tem uma história muito... Cara, é porque é foda. A Calcinha vai nascer, vai morrer. E já marcou a formação, entendeu? Eu acho o seguinte... Que vem hoje é lucro. Eu acho que a Calcinha Preta deveria gravar um CD naquela pegada do volume... Do volume 12, do volume 11, pra ver se o povo ia abraçar. Esse volume 30, ele tá bacana, mas só que tá muito na pegada do sertanejado. Mas... Mas eu vi o Daniel cantando... Não, qualquer fela da puta, mas... Pelo amor de Deus, mas o Daniel Carreira deve ser cantando música. É porque, assim, os compositores atuais querem incluir as letras que o povo tá atualmente usando. Às vezes não cola, não. É, não cola, não, cara. Não cola, não. Quando o cantor é consagrado de assim, tem que manter o que já rolou. Então, assim, sempre quando perguntarem pra mim, eu vou dizer isso. E isso é pra qualquer banda. Não é só sobre a Alhara, não. Eu um dia, eu quero fazer um episódio com a Alhara, conhecer a história dela. Eu acho que seria muito legal. Ah, ou ela tem uma história bacana, viu, querido? Se ela quiser, eu com certeza tenho todo o interesse do mundo. O Bel, eu nunca conversei com o Bel também por causa de tempo, mas sempre que eu vejo ele, ele é muito legal comigo. É, muito solícito, gente boa, viu? Já até cantei com ele já, em cima do palco, curtindo. Então, o Bel sempre foi muito receptivo comigo. Muito legal, muita gente boa. E é isso. Mas essas bandas grandes são difíceis, tá ligado? É... É complicado. Se até o Edson Lima apanhou pra entrar na Limão com Mel, que é a banda que ele já veio e cantou, cara. Eu pensava, ah, não, melhor o Batista, melhor... Tá vendo como é difícil? Você entendeu o que eu tô falando? Eu sempre deixo minha opinião, assim, sobre a Limão com Mel, que eu prefiro o Batista Lima. É, cara, tá vendo? É isso aí. E o Edson não é bom na Gatinha Manhosa? Ele... Ah, marido. Não é? Eu amo ele na Gatinha Manhosa. É isso aí, cara. As músicas dele, perfeitas. É isso aí. Agora, na Limão com Mel, deixa o Batista. Mas ele não quer, acho que o Batista não quer nada na Limão com Mel, não. Talvez um dia ele volte, né? Mas eu queria muito que o Edson voltasse pra Gatinha Manhosa, cantasse aquelas músicas top, que ele sabe cantar muito bem, obrigado. Pois é. E o Batista voltasse pra Limão com Mel, cantasse as músicas... Cara, o Batista é um moleque de músicas que, cara, você passa horas ouvindo no carro. Exatamente. Pois é. E é isso, gente. Calcinha Preta... Sempre teve vozes, muitas vozes, né? Algumas marcaram a Jennifer, marcou pra caramba. Tem gente que não conhece a Jennifer porque é muito das antigas, mas... Ai, o chicotinho... Combinava, cara, na calcinha. Me bate, me bate, me bate. Falta também, cara, a ousadia na calcinha preta, sabe? Essa ousadia aí que tinha antigamente. Essas músicas, essas músicas sem vergonha, isso não tem hoje mais, porra. O Gemizinho... Ó, tinha isso aí, ó. Olha o nome da banda, Calcinha Preta, cara. Calcinha Preta sempre fez essa mistura de... E as mulheres perdidas. Música romântica com safadeza, com a malícia. Essa malícia aí não tem mais na calcinha hoje. Eu só gosto de mulher que saiba dar carinho, que suba em cima de mim, que me machuque todinho. No lugar bem escurinho, quando a gente toca, né? Ela dá o gemidinho. Você até o braço do forró gravou, né? Até o Daniel Dial, no volume 5 da banda, ele cantava uma música... Vem gostar! É uma música assim... A coisa mais linda que eu vi na minha vida... O que falta é isso daí, cara? Que música linda, né? Até aí, Daniel, muito melhor você cantar uma música dessa. Foi uma mulher deitada na cama... De calcinha preta regada na bunda... Olha que música linda. De calcinha preta regada na bunda. É muito linda a música dessa. Isso é Calcinha Preta. Não, não... Ah, a poesia, né? A poesia, cara. Tipo, os hinos da Calcinha Preta na época eram muito bons. Tipo, qual foi o primeiro hino da Calcinha Preta? Não sei se eu... Uh, ah, ah, a calcinha é nossa. Foi aquela... A gente se vê lá, não foi, não? Ah, adivinha... Ah, não, aquela... Eu vim pra te ver... Sim. A te conhece... Qual foi o segundo? Vem ver a Calcinha Preta. O terceiro. Aquele. A gente se vê lá... O quarto. A calcinha... Uh, ah, ah, a calcinha... Não, teve outro antes que foi... Eu quero é gozar a vida... Ah, sim. Ninguém vai impedir, ninguém vai me parar... Eu sou calcinha preta, adivinha... Essa música é boa demais, cara. Aí veio o... Uh, ah, ah, a calcinha é nossa. Mas foi a última, eu sei também. Depois desse qual foi que veio. Não teve mais, é. Não teve mais um hino assim da banda, não. Era muito massa. Pra quem é fã, gosta... Por isso que eu gostava da Gigantes do Brasil. Quando a Gigantes veio aquela banda, que foi o Dias, Silvani e a Paulinha, eles vieram com a pegada da calcinha antiga. Tinha uma música da banda, né? O meu coração... Não era. Tinha abertura. Aí, a segunda música era o quê? Volta, que era a música deles. Isso mesmo. Eles trabalhavam a música. A calcinha preta desse jeito, desse formato? Pois é. Não, mas hoje... Mas a calcinha preta de hoje, o repertório, eles trabalham muito as músicas que foram um sucesso, né? Mas as mesmas músicas, direto. As mesmas músicas, sempre. As mesmas músicas. Eu acho que eles deveriam resgatar as que... Tem outras. Coração Bobo, que é boa pra caralho, não toca. Tudo de novo é boa pra caralho, não toca. Fizeram sucesso, mas estão engavetadas. Só que tem música. Tudo de novo é uma música muito massa. Toma, cuidando... Cobertor, já enjoei. Não aguento mais essa música. Eu acho. Não aguento mais essa música. Essa música aí devia passar um ano. Devia passar um ano. Não, deslocanta direto. Um ano sem cobertor no repertório. Aí seria massa. Tipo aquela música... Não diga não... É, música boa pra caralho, velho. Hoje à noite é porque hoje à noite é foda. Hoje à noite todo mundo gosta. Gente, a música que fez eu ser fã da calcinha preta... Todo mundo gosta. Foi hoje à noite. É o maior sucesso da calcinha. Tinha um CD lá, lá na casa da minha tia, que era o Ao Vivo, do Salvador, e no finalzinho tinha as inéditas. Hoje à noite, hipnose, morrendo de amor e outras lá. Eu só ia pra essa parte. Tudo das inéditas. Hoje à noite é foda, cara. Aí eu botava pra ouvir. A primeira que truava era Hoje à Noite. E eu ouvia assim bem baixo. Não podia botar bem alto, né? Era na casa da minha tia. É triste. Você morar na sua casa e não tem um som, né? Na casa da sua tia tinha um som e tinha um CD. Então... Massa, cara. O meu último é agradável. O VCD. Então feliz da vida. Foi o primeiro que eu ouvi na minha vida, foi esse da Calcinha Preta. Pois é. Então me tornei fã e até hoje carrego o nome daqui. CP, 22. Tem muita música boa que a calcinha podia cantar aí que... Hipnose é muito massa. Hipnose é bom demais, cara. Estou bolando, gente. Olha que música linda, mano. Está doido? Porra, só que tem música... Aquela lá... As do Berg. Porque o Berg, ele canta no show. Mas as do Berg são muito boas. Me diz agora o que é que eu faço. Tem umas que até viralizam. Tem uma que viralizou até no meu Instagram pessoal. Que fala que ela é... Eu te chamo... Me diz o que fazer. Mas o Berg já chegou até a cantar um show ou outro. É que a gente tem uns shows especiais que eles cantam essas músicas. Mas é muito difícil. No geral é sempre as mesmas. Ó, a Calcinha Preta hoje... Diga se eu estou errado. Mas é só... Começa com manchete de jornais. Aí depois vem cobertor. Depois vem você e não vale nada. Não é? Não é esse o repertório que toca hoje? Você viu o comentário aí pra você, Carlos? As mesmas músicas. Aí aquela... Um degrau na escada. Ainda estou sentindo a falta de... É isso, cara. As mesmas músicas. Pode ver que o Carlos sempre vem de dois e está de Calcinha Preta. Mostra que tu é fã, vai. Ô, meu filho, não uso nem Calcinha, mas a gente cueca. A gente tem o microfone que está de lado. Eu não uso Calcinha, nem... Não uso nem Cueca, mas a gente calcinha, meu filho. Como é que eu uso a Calcinha? Você cueca não, Carlos? Eu uso não. É porque... Quando eu vou caminhar... Fica assado aqui as partes. Eu sou gordinho. É relou. Relou é muito foda. Não canta, é relou. Mas a Calcinha tem música pra tocar só a música da Calcinha. Aí você vai na Calcinha e toca a música dos outros. Hoje em dia, porra, é de lascar, mano. É de lascar, mas enfim. É isso aí, né? Eles... Eles sabem o que fazem. Estão ganhando o seu dinheiro lá e... Tá tudo bem. É, me dói. E se tiver show aqui na Cidade do Rodo mesmo, dia 19 de agosto, agora eu tô lá. É, mas eu tô com eles. É, sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.